Acha mesmo que eu ia querer outros iguais a você? O que é isso? Mas eu sou grato a eles. Trouxeram vocês aqui. Por favor, capitão. Os soviéticos construíram essa câmara para aguentar a explosão de lançamentos de foguete UR-100. Eu consigo atravessar. Com certeza consegue, Sr. Stark. Com o devido tempo. Mas nunca vão saber por que vieram. Matou pessoas inocentes em Viena só para nos trazer aqui? Eu não pensei em mais nada por um ano inteiro. Eu estudei você. Eu segui você. E agora que você está aqui, eu acabo de perceber. Que tem um pouco de verde no azul dos seus olhos. Que bom encontrar uma falha. Você é de Sokovia. Então está aqui por isso? Sokovia era um país falido muito antes de vocês o destruírem. Não. Eu estou aqui porque fiz uma promessa. Você perdeu alguém? Perdi todos os que conhecia. E vocês também vão perder. Um império derrubado por seus inimigos pode se reerguer. Mas o que desmorona de dentro para fora... é sinal. Cai de vez. Conheça essa estrada. O que é isso? Ajuda-me, esposa. Por favor. O que é isso? Sasha do Barbies. Howard. 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 Não, não, não. Não, não.